Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga. Salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu coordenador online, diretamente do Focus Concursos, pra trazer com exclusividade a análise do edital do concurso do TRT 13ª Região, o TRT da Paraíba, e também um plano de estudo pra técnico e analista que fará toda a diferença na sua preparação. Já que uma boa preparação começa com a informação. E quando o assunto é concurso público, as informações, em primeiríssima mão, você obtém quando acompanha o Focus Concursos nas mídias sociais. O Instagram, arroba Focus Concursos. A nossa plataforma, foxconcursos.com.br, onde você encontra os cursos, as ferramentas, disponíveis para o seu bom desempenho, para a sua preparação. E também o nosso blog, blog.foxconcursos.com.br, o blog mais atualizado do Brasil no assunto concursos públicos, e que informa você, já que uma equipe especializada diariamente posta notícias, novidades e informações oficiais relacionadas ao mundo dos concursos. E é justamente pelo blog que eu começo a nossa análise. Concurso TRT 13, edital publicado para técnico e analista. Então é o edital do TRT 13, da Paraíba, e o certame faz, traz aí as vagas, oferta de vagas para analista judiciário, técnico judiciário, TI, enfermagem e polícia judicial. A Fundação Getúlio Vargas, FGV, é a banca organizadora do concurso. Foi contratada por dispensa de licitação. As vagas e os cargos. O TRT 13 oferta cinco vagas imediatas nas carreiras de técnico e analista, e vamos ver aí as vagas ofertadas. Mas tem o cadastro de reserva também, que obviamente sempre chama, né? O tribunal tem essa mania de trazer cadastro de reserva, mas ele sempre chama. Analista judiciário, área judiciária, cadastro de reserva, graduação em direito. A área administrativa, não exige uma especialidade, nós temos cadastro de reserva e a necessidade de um ensino superior, inclusive licenciatura plena, admitido aí. Oficial de justiça, cadastro de reserva, graduação em direito. E aí nós temos aqui arquiteto, estatística, tecnologia de informação, biblioteconomia, contador, engenharia elétrica, medicina, medicina psiquiátrica, odontologia e serviço social. Para técnico judiciário, área administrativa, sem especialidade, exigindo apenas o curso de nível médio, duas vagas mais cadastro de reserva. Polícia judicial, vagas para cadastro de reserva, exigência do ensino médio e carteira de habilitação B ou superior. Enfermagem, cadastro de reserva, curso de ensino médio, curso técnico de enfermagem do trabalho e registro no Conselho Regional de Enfermagem. E tecnologia da informação, uma vaga mais cadastro de reserva e é necessário o curso de ensino médio, acrescido de um curso de programação que tenha no mínimo 120 horas aulas. Remuneração. O salário dos servidores do TRT da Paraíba varia conforme a escolaridade. Então analista judiciário, vencimento 5.189, mais gratificação, ao todo 12.455. Técnico judiciário, vencimento 363, mais gratificação, ao todo 7.591,37. As inscrições, de 22 de agosto a 20 de setembro, deverão ser feitas via internet, pelo site da FGV. A taxa de inscrição, R$75,00 para nível médio, R$95,00 para cargos de nível superior. E as etapas e provas? Prova objetiva, discursiva e para polícia judicial, teste de aptidão física. E as provas objetivas serão aplicadas aí na cidade de João Pessoa e Campina Grande, Paraíba, no dia 27 de novembro, das 15 às 19. E aqui as áreas e as disciplinas de acordo com a área. Eu já vou falar isso pra você. Prova discursiva, no caso, redação para técnico. Constará de uma redação que valerá 10 pontos. E a prova escrita discursiva para os cargos de analista. Uma questão sobre conhecimentos específicos. Perfeito. Olha só. Então aí as informações gerais que você tem sobre este concurso. E aqui o plano de estudo, onde você tem tanto para técnico como para analista. Aí de acordo com a área escolhida, são as questões e o conteúdo estudado. E você pode ter acesso ao nosso curso de preparação clicando lá no site focosconcurso.com.br, colocando lá TRT13, e vai aparecer pra você as opções de curso pra que a sua preparação aconteça do jeito certo e do jeito eficiente, que é o que faz toda a diferença. Mas vamos lá. O que você vai estudar? Segunda-feira, língua portuguesa e conhecimento específico, de acordo com o cargo escolhido. Vai assistir a videoaula, fazer um resumo do conteúdo estudado, fazer um esqueminha pra posteriormente fazer a sua revisão e fixar o conteúdo, fugindo da chamada curva do esquecimento. Na terça-feira, raciocínio lógico-matemático e um conhecimento específico. Na quarta-feira, atualidades e um conhecimento específico. Na quinta-feira, legislação e o conhecimento específico. Na sexta-feira, o conhecimento específico vem antes e aí depois você treina a redação, treina a sua discursiva, já que isso é importante, vale ponto e faz toda a diferença também. Aos sábados, vai fazer uma revisão semanal do conteúdo estudado. Vai reforçar a fixação com exercícios e a redação. Vai treinar de novo uma redação, uma discursiva, duas vezes na semana. Apesar de que se você estudar do jeito que eu estou te ensinando, assistiu videoaula, fez um resuminho, você está treinando redação todos os dias, porque você está treinando a tua escrita, está treinando a tua letra, está treinando aí a memória de escrita que nós chamamos e isso é muito importante. Mas obrigatoriamente, duas vezes na semana, você vai treinar mesmo a redação e a discursiva. E aos domingos, vai fazer uma revisão geral, como se realmente estivesse na véspera da prova e um simulado, reproduzindo as condições reais da prova, minimizando os riscos de algum imprevisto no dia do seu concurso. Por isso é muito importante a disciplina, é muito importante a organização, é muito importante o estudo do jeito certo. Afinal, a remuneração é mais do que interessante e você pode ser o próximo aprovado neste concurso, fazendo parte dos servidores públicos com muito orgulho, com qualidade de vida, boa remuneração, estabilidade e dando para a sua família, para você mesmo, o conforto que você sempre quis. O foco está contigo, conte com a gente para o que você precisar e estamos juntos até a sua aprovação. Forte abraço e até mais!